Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de dicas. Esse vídeo é mais um daqueles que vocês gostam de evoluções com minoxidil. Agora se você gosta mesmo, já aperte no botão like aí pra ajudar e pra fortalecer esse vídeo, tá? Me motiva demais a trazer mais conteúdo como esse aqui pra o canal. Não se esquece que se você quiser aparecer aqui nos vídeos de evoluções, é só você mandar para os endereços que eu vou deixar aí na descrição e detalhar o máximo possível, tá? Então sem demorar mais, bora pro vídeo, solta a quinheta! E a nossa primeira evolução é a evolução do Felipe, ele tem apenas 21 anos e mandou a sua evolução com 7 meses de tratamento. Ele disse que usou 3 meses do minoxidil da marca Kirkland e usou 4 meses do minoxidil da marca Fully Gain. Inicialmente ele mandou essas fotos aí e disse que nessas fotos ele já tinha um mês e meio de tratamento. E como você pode ver, o Felipe tinha apenas uma linha de pelos que pega da região da costeleta, essa parte do cavanhar, que até chegar à parte inferior do queixo. Eu não sei se ele já tinha isso quando começou o tratamento com minoxidil, porque ele não mandou as fotos de antes, já mandou com um mês e meio. Mas é exatamente isso que acontece com esse tempo, pessoal. Com um mês e meio não é esperado muita coisa não, tá? Nasce apenas alguns pelinhos fininhos que vão engrossando com o passar do tempo. Depois ele mandou essas duas fotos aí, como vocês podem ver. E ele disse que nessas fotos aí ele já estava com 7 meses de tratamento. Cara, e como você pode ver, mudou totalmente a aparência do Felipe. Essa região aqui da bochecha, ela não tinha pelos e fechou completamente. O bigode também cresceu muito, engrossou e acabou conectando aqui com os lados. E ficou bem bacana a aparência do Felipe. O Felipe disse que boa parte do tratamento ele usou apenas uma vez por dia, porque ele simplesmente tinha preguiça de usar outra vez. Mas ele deixou claro que usava balm, óleo pra barba, shampoo pra barba e multivitamínicos, pra compensar outra vez que ele não usava e também deixar a sua barba mais saudável. E cara, deu super certo. Olha só esse antes e depois aí. Foram 7 meses de tratamento, ele usou 3 meses do Minoxidil, que nem de 4 meses do Minoxidil da marca Foligain. E lembrando que nessa segunda foto aí, pessoal, já fazia 2 meses que ele tinha parado de usar. Ele disse também que voltou a usar Minoxidil e que vai finalizar apenas quando completar um ano de tratamento. Então essa foi a evolução do Felipe. Ele usou diversos itens ali no seu tratamento, tá? E resultou numa evolução magnífica que mudou completamente a aparência do cara. Felipe, muito obrigado por ter enviado a sua evolução aqui pra o canal, meu amigo. Valeu! Nossa segunda evolução é a evolução do Lucas. Ele tem 22 anos e mandou a sua evolução lá pelo WhatsApp. Ele disse o seguinte. Acreditem se quiser, eu usei um frasco do Minoxidil da Kirkland e ele durou 3 meses e esse foi o resultado. Bom, ele mandou essas fotos aí de antes e a gente percebe que o Lucas tinha muitos pelos. Porém, como fica visível principalmente nessa região da bochecha, a barba dele era muito falhada. Aí, como o próprio disse, ele usou apenas um frasco do Minoxidil da marca Kirkland e fez esse frasco durar 3 meses. Obviamente, ele usou uma pequena quantidade ali pra que o frasco durasse por tanto tempo. Aí, 3 meses depois, essa foi a evolução do Lucas. Sem dúvida nenhuma, 3 meses depois evoluiu demais a barba do Lucas. Como vocês podem ver, nessa região da bochecha, onde era super falhado, agora tá repleto de pelos e pelos muito grossos, por sinal. Como ele já tinha aqui bigode e essa região aqui do queixo pelos muito grossos, facilitou muito pra conectar e resultar nessa mudança significativa na aparência do Lucas. Em sua mensagem no WhatsApp, ele também resolveu deixar uma dica. Ele disse o seguinte, não precisa encharcar o produto no rosto. Pequenas gotas vai fazer resultado e vai durar bem mais tempo, assim como durou comigo. Mas olha, pode ser que isso não se aplique a todos os usuários, tá? Deu muito certo com você pegar um frasco e fazer ele durar aí 3 meses. Obviamente, não usando a quantidade indicada, né? Mas pode ser que não dê certo pra outros usuários. Isso vai depender muito da genética e, obviamente, você tem uma genética muito boa pra nascimento de pelos. Inclusive, se você analisar o antes e depois do Lucas, você vai ver que na região do peitoral nasceram muitos pelos. E olha que ele usou minoxidinho na barba e numa quantidade abaixo da indicada e nasceram tantos pelos assim nessa região. Isso mostra que, de fato, ele tem uma genética de lobisomem pra nascimento de pelos, cara. Entendeu? Então foi por isso que deu muito certo pra ele pegar o frasco e fazer aí durar 3 meses. E é engraçado que eu perguntei a ele se esses pelos na região do peitoral tinham vindo do minoxidil. E olha só o áudio que o Lucas me enviou. Ah, é verdade, mano. Agora que você falou, preste atenção aqui nas fotos, é mesmo. Provavelmente é isso mesmo, a do minoxidil. Ele não tinha reparado que tinha nascido esses pelos, cara. Mas, de qualquer forma, é isso. Ele tem uma genética muito boa, sem dúvida nenhuma. E ele disse que teve também um efeito colateral de ressecamento da pele. Além do decrescimento de pelos em passagens desejadas, né? É isso, cara. Genética muito boa, evolução muito boa, mudança total na aparência. Parabéns, Lucas, pela sua evolução e muito obrigado, cara, por ter enviado a sua evolução aqui pra o canal. Beleza? Valeu! Nossa próxima evolução é a evolução do Bruno. Ele mandou a sua evolução lá pelo Instagram. E disse que já fazia seis meses que ele estava usando o minoxidil. Sendo dois meses o minoxidil manipulado e quatro meses o minoxidil da marca Foligain. Ele mandou essas fotos aí de antes. E como vocês podem ver, o Bruno já tinha muitos pelos, tá? Tanto na região do bigode, quanto na região do queixo e também aqui na região dos lados. Eu acredito que ele estava naquela situação que as pessoas têm muitos pelos, mas que por algum motivo acabam não evoluindo, tá? Aí ele resolveu utilizar o minoxidil pra intensificar o nascimento dos fios. Aí ele mandou essas fotos aí seis meses depois. Dois meses o minoxidil manipulado e quatro meses o minoxidil da marca Foligain, tá? Dá pra reparar que evoluiu muito a barba do Bruno e que escureceram bem mais os fios. Além de preencher demais, principalmente nessa região dos lados. Aqui na parte da frente você percebe que tanto o bigode quanto o queixo, onde já tinham pelos, acabaram ficando bem destacados. E sem dúvida nenhuma tá bem bacana a evolução do Bruno. Como ele mudou ali do minoxidil manipulado pra o minoxidil Foligain, talvez o manipulado não estivesse trazendo resultados pra ele, né? Até porque ele continuou ali usando o minoxidil da marca Foligain. De qualquer forma, a evolução dele tá muito boa. E eu tenho certeza que vai evoluir bem mais do que isso. Porque ele já tinha muitos pelos quando iniciou o tratamento. E com esses três meses aí, ele teve resultados bastante significativos. E eu acredito que daqui a uns três, quatro meses, a barba dele vai engrossar bem mais. Ficando bem mais da hora do que já tá. Bruno, muito obrigado por você ter enviado sua evolução. Se daqui a uns três, quatro meses quiser mandar atualizações, manda que será um prazer postar aqui no canal, meu amigo. Valeu! Nossa próxima evolução é a evolução do Michael Rafiki. Ele tem 17 anos e mandou a sua evolução com três meses e quinze dias de tratamento. Essa é a foto de antes do Michael. E como vocês podem ver, cara, ele já tinha muitos pelos nessa região aqui da bochecha, tá? E pra quem já tem muitos pelos assim, a evolução com o minoxidil sempre é mais fácil. Até porque já tem como se fosse meio caminho andado, né? Depois ele mandou as fotos onde já faziam três meses de tratamento e olha só como ficou a barba do Michael após três meses usando o minoxidil. Olha só a diferença, pessoal. A bochecha do Michael tá completamente cheia de pelos. Aqui nessa região onde ele tinha uma falha também, tá cheia de pelos, só que obviamente mais finos. Esses pelos eles irão engrossando com toda certeza com o continuar do tratamento. Aí o Michael mandou também essas fotos com três meses e quinze dias de tratamento. E fica visível que tá fechada a barba do Michael, apesar de terem algumas regiões em que os pelos estão bem fininhos. Mas que a tendência é engrossar com o continuar do tratamento. Obviamente fica bem mais fácil pra ele, porque ele já tinha muitos pelos quando iniciou o tratamento. Mas mesmo assim, olha só esse antes e três meses e quinze dias depois. Olha que diferença no visual do cara. Fica claro que ele tem uma genética boa pra nascimento de pelos. Inclusive, em uma das fotos que ele mandou, apareceu a sobrancelha dele. E tipo, eu não pude deixar de reparar, cara. Olha só como tá atualmente a sobrancelha do Michael. Eu acho que só essa sobrancelha dele já daria um bigode tranquilo aqui pra mim. Vamos ver, vamos ver. Então essa foi a evolução do Michael. O cara tem uma genética muito boa, ele já tinha muitos pelos aí quando iniciou o tratamento. E com certeza essa evolução vai ficar muito show. Não esquece daqui a uns três, quatro meses, manda essa evolução novamente pra eu mostrar aqui de novo no canal. Tenho certeza que a galera vai querer saber como é que ficou. Um abraço, Michael, e muito obrigado por você ter enviado a sua evolução, meu querido. Valeu! Nossa próxima evolução é a do Irã Filho. Ele mandou a sua evolução com três meses e quinze dias de uso do minoxidil da marca Kirkland, tá? Essa é a foto do Irã. E como você pode ver nessa foto de antes, ele já tinha muitos pelos. Principalmente aqui na região do Cavanhaque, que já era bem definido. Mas aqui aos lados, pessoal, como você pode ver, ele não tinha muita coisa não. Então, obviamente, o principal fator dele ter começado a usar minoxidil, preencher aí os lados. Aí ele mandou essa foto aí, pessoal, com um mês e meio. Como vocês podem ver, já cresceram um monte de pelinhos fininhos. O que é esperado para esse tempo. Aí depois ele mandou essa foto aí com dois meses e quinze dias. Dá pra ver que essa região aqui dos lados, onde os pelos estavam bem fininhos, já engrossaram mais e ficaram bem mais escuros. Inclusive, tão escuro que eu até perguntei a ele se isso era pigmentação. Ele me garantiu que não era, tá? Aí com dois meses e vinte e quatro dias, ele mandou essa foto onde ele tinha aparado toda a barba. E também mandou esse vídeo pra mostrar como é que tinha ficado depois de ele aparar toda a barba. Por fim, com três meses e quinze dias, ele mandou essas duas fotos aí, pessoal. E olha como ficou a barba do Irã com três meses e quinze dias. Sem dúvida nenhuma, muito bacana. Eu vou colocar aí pra vocês, pessoal, a foto do antes, a foto de dois meses e quinze dias e a foto de três meses e quinze dias do Irã. Dá pra você acompanhar aí essa evolução incrível que ele obteve. Obviamente que como ele já tinha pelos no início, ele já tinha a região lá do Kavanhak bem definida, pra ele é bem mais fácil, tá? Mas aqui na região dos lados, pessoal, lembra que ele não tinha nada, tá? E olha só como ficou a evolução do Irã. Muito boa e com certeza ele teve uma mudança gratificante em sua aparência. Irã, muito obrigado por você ter enviado sua evolução. Foi sem dúvida nenhuma um prazer mostrá-la aqui no canal. E qualquer coisa, tamo junto, beleza? Nossa próxima evolução é a evolução do João Mário. Ele disse que usou três meses do Minoxidil Paint e dois meses do Minoxidil Kirkland. Com o pente, ele disse que não teve muitos resultados. E quando começou a usar o Kirkland, aí é que ele começou a ter resultados mais significativos. Ele mandou essas duas fotos aí de antes e como vocês podem ver, ele não tinha sinal nenhum de pelo. Se ele tinha algum pelinho aí na região, realmente não dá pra ver. Aí depois ele mandou essas duas fotos aí, que já foram com os cinco meses de tratamento. Três do pente e dois com o Kirkland. Nessas duas fotos dá pra ver que nasceram muitos pelos, tá? Principalmente aqui na região dos lados e também no bigode. Essa região aqui que conecta o bigode com as laterais, comumente nas evoluções que eu vejo, ela é a região que mais demora a evoluir. Mas com o continuar do tratamento, eu acredito que vai se conectar sim. Até porque ele já tem um bigode ali bem aparente, tá? Bem destacado. E isso com certeza já é um bom sinal. Eu vou colocar aí na tela a foto de antes, cinco meses depois da evolução do João Mário. Sem dúvida, uma evolução bem bacana, cara. E que com certeza tem um potencial bem grande pra evoluir e ficar bem mais da hora do que isso. Além do mais, ele disse que teve o efeito colateral sharing, onde houve uma queda de fios no local. Mas que já estão começando a nascer novamente. Então essa foi a evolução do João Mário. E cara, muito obrigado por ter compartilhado aqui com o canal. Nossa sétima evolução é a evolução do Alisson. Ele mandou as suas fotos com 10 meses de tratamento usando o Minoxidil da marca Kirkland. Essas são as fotos do antes do Alisson. E como você pode ver, na região da bochecha aqui ele não tinha praticamente nada. Somente alguns pelinhos aqui no queixo e alguns pelinhos aqui também na região do bigode. Então ele começou a usar o Minoxidil da marca Kirkland, usando uma vez ao dia 0,5 ml por aplicação. Ele disse que usava antes de dormir e também utilizava aquele método da toalha quente pra acelerar os resultados. E foi dessa maneira que ele iniciou o tratamento. Aí depois ele mandou essas fotos aí, pessoal, com 3 meses de tratamento. A bochecha onde ele não tinha nada. Vocês podem ver que tá repleto de pelos, tá pessoal? Eu queria também que vocês reparassem na diferença dos pelos. Nos locais onde ele já tinha, os pelos estão bem mais grossos. E aqui no local onde ele não tinha, os pelos estão bem fininhos. Mas a tendência é que eles engrossem com o continuar do tratamento com o Minoxidil. Depois ele mandou as fotos com 6 meses de tratamento. E é possível perceber que houve uma escurecida geral na barba do Alisson. A partir dos 6 meses, ele disse que começou a usar o Minoxidil 2 vezes ao dia. Aí depois ele mandou as fotos com 8 meses de tratamento. E é dessa maneira que ficou a barba dele com 8 meses. Dá pra perceber que aqui nessa região houve uma queda. Que pode ter sido causada por aquele efeito colateral chamado shedding, né? Onde acontece uma queda de pelos, mas que depois eles nascem mais fortes e mais grossos, tá? E por fim, ele mandou as fotos com 10 meses de tratamento. Pra que vocês vejam a melhor evolução do Alisson, eu colocarei aí na tela o antes. 3 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses e 10 meses usando o Minoxidil da marca Kirkland. Sem dúvida nenhuma, evolução muito boa a do Alisson. O cara não tinha praticamente nada dos lados. E olha só como ficou. Sobre os efeitos colaterais, ele disse que teve nascimento de pelo em outras partes do corpo. Teve espinhas no rosto, ressecamento e descamação. E também, como vocês puderam acompanhar, ele teve o shelling. E disse também que atualmente ele tá usando shampoo pra beber na barra, porque ele não encontrou shampoo específico pra barra em sua cidade. E no oitavo mês, ele comprou esse suplemento aí pra usar e ver se dava uma acelerada nos resultados. Então essa foi a evolução do Alisson. Uma evolução, sem dúvida nenhuma, muito boa. Eu realmente fiquei muito feliz de você ter mandado ela pra mim e dessa forma tão detalhada. Muito obrigado mesmo, viu Alisson? Valeu, cara! Então esse foi mais um vídeo de evoluções com Minoxidil. Se você ainda não apertou no botão like, esse é o momento. Aperta aí no botão like pra ajudar e pra dar uma força pro canal. Não esquece de deixar teu comentário aí. Gostou do vídeo? Comenta. Não gostou do vídeo? Comenta também. Comentar. Não esquece de comentar. Nem que seja um emoji, sei lá, mas comenta. Se você quiser acompanhar mais conteúdo como esse, é só se inscrever no canal. Você será muito bem-vindo aqui no canal de dicas e receberá sempre as atualizações. Beleza? Por hoje é só, meus amigos. Um abraço pra todos vocês. Uma boa evolução pra todos vocês. Tchau! 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 Tchau!